Para, você tem que se animar, não fica assim. Você tá ligado? Para tudo que você precisar a gente vai estar aqui, meu. Você sabe que ele vai voltar, ele vai voltar, ele não vai ficar lá. Eu acho que não vai, não vai. Ele vai, ele não vai ficar lá. Você acha que ele vai ficar longe de vocês? Não fica assim, meu. Se vai ficar mal é pior pra você. Para. Ah, eu tô desanimada. Para, meu. Olha aqui, a gente todo dia aqui, com você, do seu lado te apoiando. Não vai dar, pode ficar gravando assim. Dá sim, para, para de graça. Sabe que a gente tá aqui e vai te apoiar sempre. Obrigado. E ele vai voltar, ele vai voltar, uma hora ou outra ele vai voltar, daqui uns dias ele tá aí, quem sabe. Conversa com ele, é que agora ele tá emocionado e tudo, mas daqui a pouco ele muda. Não, não tá de boa, né. Não, só tem que ver agora, porque puta, eu não tenho ânimo mais para gravar na área. Eu ia falar só agora, você tem que se animar. Tem a Alice, tem a Riquel e aí só ficou você agora com elas, você tem que estar bem por elas. Ah, mas eu e o Marmão, né. Eu e o Marmão, isso. Mas Lu, só eu não tem muita graça, sabe. Tem sim. Ele é muito, ele que é engraçado. Mas meu, se você ficar assim também, você vai acabar quebrando as meninas. Não sei, não sei. Lu, você tem que ser a estrutura delas, elas que são as crianças, você tem que ir ajudar elas. E aí o Chefinho, ó. Vocês viram que o Lucas tá triste, né. Uhum. E eu não gosto de ver ele assim. Que tal a gente fazer alguma coisa, sei lá, para animar ele, porque ele não quer mais gravar e tal. Vamos, a gente vai ajudar o Ceci. A gente vai ajudar a Alice. A gente vai ir lá no mercado de comprar um negócio que ele gosta de comer. Para animar ele. É, ele pode se animar, né, porque ele gosta de comer. Dá para ver, né, amor. Eu conheço ele há pouco tempo, dá para ver que ele tá meio abalado, né, amor. Por causa que o Bruno não quer voltar. Verdade. É que eu conheço ele faz dois anos e esse ano vai fazer três anos. Então, eu conheço o Lucas. Ele tá muito triste. Então, vamos lá. Então, você sabe? Dá para fazer uma surpresa para ele. É, mano. Fazer uma surpresa para ele comprar aquele negócio que estoura. E sai um monte de negócio assim. Mas por que vocês querem que eu leve vocês no mercado? Porque a gente vai comprar alguma coisa para ele. Surpresa, Lucas. Vai fazer tipo uma surpresa agora. Nossa, pior que ele tá muito triste mesmo, né. Dá para ver na cara dele, rapaziada. Quem não assistiu os vídeos ainda, gente, assista aí. É, esses vídeos que a gente tava gravando meio que da... Do que tá acontecendo aqui com a gente aqui. E o Lucas ultimamente tá muito abalado. Não tá nem querendo levantar, rapaziada, para gravar. Esse dia eu fui e fiquei lá no apartamento dele. Fiz janta para ele comer, porque ele não tava querendo nem comer de noite. E tipo assim, ele não quer meio que mostrar para os pais dele que ele tá bem triste, né. Para não deixar ele estar bem preocupado. Então eu tô... Eu e o Gabriel estamos dando uma cuidada nele, assim. Para o que ele precisar, né, Alice? A Alice também sabe disso. E é isso, gente. Então a Alice quer fazer alguma coisinha para ele ali, para ver se ele dá uma animada, né. Ele tava falando com a sua mãe no quarto, você falou? Uhum. Daí vocês escutaram? Uhum. Então vamos ver o que a Alice acha ali no mercadinho ali, para fazer uma surpresinha para ele. E é isso. Vamos que vamos. Gente, eu cheguei aqui. Eu não sei o que eu vou pegar para o Lucas. O Claudinho tá descendo para mim. Tem que pegar bastante coisa. Não, não é mais ou menos, né. O Claudinho tá vindo ali. O que? Sabe o que? Sabe o que? Hum... Ele gosta de doce. Só que assim, ó. De bolacha, Alice. Assim ele gosta, né. É, sim. Pega tipo uma dessas daqui. O que você que mais sabe? Você que é a filha dele sabe mais coisa, né. Eu sou filha, mas não sei mais nada. O que é? O que é? O que é o chocolate e o chocolate deixa leve. Ele gosta mais de esse negócio. O chocolate... Pega um salgadinho ali também. O chocolate deixa leve. Salgadinho ele também, ele gosta. Fini? Fini, não sei. Será que tem um que você para ver? Deixa eu ver. Eu não tenho mais ideia, mas eu não sei. Suco, é. Puxa, eu acho que é suco não. Vamos pegar um... Leva um desse aqui ali, esse brilho, ó. Um suco, ó. Um capão para ele. Ó, é um desse. O que você escondeu ali? Não, eu tava roubando o filme, não sei nem quem trabalha aqui, mas você tá roubando. Ai, essa menina. A gente já comprou as coisas, aí eu tô chegando aqui em casa, aí eu vou montar as coisas pra dar pra ele, né? Será que é melhor a gente passar amanhã antes pra nós conversar com ela? Acho que é melhor, né? Pra nós perguntar também o que ele falou pra ela, né? Você gostou do meu lá? Porque a gente não sabe que ele... Tem colchão? Não, deixa que eu chamo. Pode deixar aqui, vamos lá. Ele tá ali, você acha melhor a gente falar pra ela? Acho que é melhor, né? É, né? Como é que ela te ajuda alguma coisa? Ô, Ri! O chefinho com o Caio foi no mercado ali com nós? Cadê o Lucas, o gordinho? E eu? Não sei, ele não tá no quarto. É. Você viu o jeito que ele tá, né? Ah, ele tá batido, né? Mano, ele não quer nem gravar, tipo, ele vem junto com nós aqui, só que ele acaba ficando mais no carro, mais na dele, mais quieto. E... E ele mais tá fazendo as coisas. É, a gente tá gravando pra poder ajudar ele, né? Então, até que tem... Sim. O público sem... Até que tem uns vídeos aqui, galera, que, tipo, tá aparecendo mais as criançadas, assim, porque o Luqueta tá bem desanimado, entendeu? Então, a Liz teve uma ideia de fazer uma surpresa pra ele. Aí ela comprou algumas coisinhas aí, ó. Ela vai colocar um negócio que você vai entregar pra ele no quarto ali. Quer ajudar ela? Vamos lá, então. Deixa os dois aí. Falar pra turma responder nos comentários, a Nil, mandar mensagem positiva com o Luqueta também, mano. Quanto mais mensagem... Mas, olha, quanto mais mensagem que vocês mandam aqui, mais o Luqueta gosta. Ele lê todas, né, que vocês tão mandando aí. Então, comentem bastante aí. Dá uma ajuda. Né? Dá uma ajudada. Dá uma ajudada. Vamos lá, eu vou falar com a Bely ali também. Ele tá deitado ainda, né? Deixa eu ver pro dolonzinho aqui. Olha lá, gente, ó. Ele só fica no celular. Olha lá. Não tá vendo muito bem, mas ele tá ali, ó. Bely? Deixa eu encostar aqui. Você viu o jeito que ele tá, né? Triste, só sabe ficar deitado, não quer gravar. Daí a gente tá gravando com as meninas. E a Alice teve que comprar uns negócios ali pra fazer uma surpresa pra ele, ó. Comida. Comida, pra ver se dá uma alegrada. Porque ela falou que tem que ser assim, ó. Ela tem que pensar como se fosse pra ela. Porque ela é filha dele, é o mesmo gosto dos dois, entendeu? Aí ela quis trazer um negocinho pra ele comer. É o pior aqui, né? É igualzinho. Vamos ali preparar então pra ele? Vocês duas? Você já conversou com ele? Não. Tadinho, ele tá triste. Vamos lá pra você fazer, daí você vai conversando com ele daí. Deixa só me terminar de ler. Vocês não podem entrar na onda dele de querer deixar ele mais triste. É. Eu vou ficar falando do irmão dele o tempo inteiro. Tente animar ele, muda de assunto. Isso. Vamos lá, deixa só me terminar de ler o livro dela. O que que dá pra não expor, será? Onde que dá? Você coloca, será? Um prato? Aqui, ó. Tem um pratão aqui, eu acho, ó. Bem grandão que eu vi. Pode ser isso daí mesmo. É isso, ó. A gente vai colocar um pouco a coisa... Não, tipo, um pouco, um monte, né? Mas... Não, isso daqui tem cara de ser pouco. Tem mais ali, ó. Vamos colocar tudo, tipo, aberto, assim, sabe? Ficar uma porção pra ele comer. Tem bolinho, tem bolacha. Pega só um retinho. Bota um suco. Ó. Querem abrir aqui, ó, o bolinho? Ó. Consegue abrir esse? Aí você senta pro lado dele e começa a conversar com ele, tá? Tá. Isso. Ó, ficou bonito, hein? Ó. Vamos lá? Uhum. Ó. Eu vou bater aqui, tá? Pode entrar, Luqueta? Ó. Mamãe, que eu derrubei. Deixa eu fechar aqui. Tá lindo? É. Nossa. Ó, ela fez um banquete da tarde pra você comer. Vocês tão me animando? Sim. Ela, nossa, Luqueta, ela não tá aguentando mais pra você ser triste desse jeito. Mas eu falei pra ela que tudo é questão de tempo, né? Que você vai com o tempo melhorando, entendendo o que tá acontecendo. Obrigado, viu? Sim. Homem aqui também. Pode conversar com ele, o que vocês queriam falar? Que vocês não querem ver ele triste, que vocês se encontram triste também quando vocês ver ele triste. Eu só vou falar pra mangueira ali, pra velho. Né? Não, eu tô triste. Mas vai passar, né? Vai. Ele vai mudar de ideia ainda, né? Se Deus quiser. Vai, vai. Vocês tem que mandar mensagem pra ele. Não, eu falei pro pessoal que tá assistindo o vídeo também. Pra convencer ele. Vou mandar mensagem pra ele. Né, Rih? Come aqui. Eu não quero. Pode comer. Ele vai dividindo com vocês. Isso é um momento histórico. Ele dividindo comida. É um momento histórico. Então é isso, gente. Comente aí nos comentários as coisas positivas, né? Ai, né? Porque tá muito triste. É. Por causa que... Tipo, até a gente tá triste por causa disso, tal. Mas é isso. Comente aí. Deixa o like. Inscreve no canal. E é isso. E é isso.